Olá, eu sou o Tegon Júnior e quero ajudar você a dizer adeus a gastritis e o refluxo naturalmente e esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos em que eu vou estar falando para você sobre o que é o refluxo e as suas causas, vou estar explicando se o seu refluxo está sendo provocado pelo efeito colateral do uso de algum medicamento, vou estar falando dos problemas relacionados ao uso de medicamentos para reduzir a produção de ácido no estômago, vou falar ainda sobre o tratamento natural e a sua alimentação e para finalizar o último vídeo vou revelar 7 estratégias naturais que vão ajudar você a eliminar a gastritis e refluxo naturalmente. Bom, então vamos lá, o que é refluxo? O refluxo ácido é um problema de saúde extremamente comum atualmente. Na verdade, segundo o primeiro consenso brasileiro da doença do refluxo gastroesofágico, essa doença, conhecida como doença do refluxo gastroesofágico, é um dos sintomas mais frequentes na prática médica. Muitas vezes essa doença é identificada pela ocorrência da azia, que é também conhecida como pirose. Pode também ser identificada pela tosse crônica, asma refratária e as suas lesões podem variar. Mais, existem pessoas que não têm lesão nenhuma e em casos mais complicados pode provocar até mesmo o chamado esôfago de Barrett, que é uma lesão grave no esôfago da pessoa. O principal sintoma do refluxo é a azia. O que é a azia? A azia é uma sensação de queimação aqui na região do meio do peito que algumas vezes pode subir até a garganta da pessoa. Em alguns casos ela pode ser acompanhada de dor e pode ser tão severa que às vezes ela é confundida com ataques do coração. A medicina convencional trata o refluxo como se ele fosse causado por um excesso de ácido em nosso estômago e esse é o motivo deles prescreverem medicamentos para reduzir a produção de ácido. Esse é um erro grave e esse conceito acaba afetando milhões de pessoas pelo mundo, já que o problema normalmente é exatamente o contrário. O refluxo é causado por se ter uma baixa produção de ácido no estômago. Mas o que causa refluxo? Depois que a comida passa pelo seu esôfago e entra no estômago, existe um músculo chamado esfíncteoesofageno inferior que funciona como uma válvula e se fecha. Isso evita que a comida ou o ácido do estômago suba pelo seu esôfago. O refluxo ocorre exatamente quando o esfíncteoesofageno inferior relaxa no momento que ele não deveria, permitindo que o ácido do estômago suba no seu esôfago, caracterizando o refluxo. Mas veja bem, é importante destacar que o refluxo gastroesofágico não é causado pela produção excessiva de ácido no seu estômago. Ele é um sintoma comumente relacionado com as seguintes causas. Primeiro, hérnia de ato. Esse tipo de hérnia prejudica o funcionamento do seu esfíncteoesofageno inferior. Segundo, hipocloridria ou acloridria, que é a baixa produção de ácido no estômago. Quando o seu estômago não está ácido o suficiente, pode ocorrer um relaxamento do esfíncteoesofageno inferior. E ele relaxado acaba se abrindo mais facilmente nos momentos que ele deveria estar fechado, possibilitando o refluxo do conteúdo do estômago pelo esôfago. Terceiro, desbiose. O desequilíbrio da sua flora intestinal permite o crescimento de bactérias prejudiciais ao nosso trato digestivo. Esses organismos prejudicam a absorção de nutrientes, dificultam a digestão e fermentam o alimento que fica parado no seu estômago. Isso provoca gases e gera uma pressão dentro do estômago, o que favorece a ocorrência do refluxo. O quarto motivo é a bactéria Helicobacter pylori. A infecção por essa bactéria afeta mais da metade da população mundial. Ela já foi identificada como carcinogênico, alguma coisa que causa câncer. Então, carcinogênico grupo 1 pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. É um órgão da Organização Mundial da Saúde. O grupo 1 indica que há evidência suficiente que pode provocar câncer em humanos. Essas causas que eu expliquei para vocês, elas não têm necessariamente relação umas com as outras. Apesar disso, muitas pessoas apresentam mais de uma causa ao mesmo tempo. Por exemplo, a pessoa pode ter uma hernia de ato e também está infectada pela bactéria Helicobacter pylori. Isso pode provocar uma pequena inflamação na mucosa do estômago, que resulta em uma úlcera ou gastrite. Se você tem a hernia de ato ainda, uma dica que eu posso dar para você é procurar uma terapia física no local da hernia, com uma quiropraxia. Isso pode funcionar. Então, procure um quiroprático habilitado nesse tipo de ajuste. De repente, ele pode estar conseguindo tratar a sua hernia. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, clique em gostei aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para ser informado quando os próximos vídeos vão estar no ar. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou tentar responder assim que possível. Eu fico por aqui e adeus Azia!